Oi gente, tudo bem? Quem me acompanha aqui no canal viu que no dia 8 de junho eu postei um vídeo pra vocês falando que eu ia começar a usar dois produtinhos pra ajudar no crescimento e no fortalecimento dos meus cabelos, né? Então, gente, já se passou um mês. Na verdade, passou um pouco mais que um mês, né? Mas tô voltando aqui pra contar qual que foi a minha experiência, o que que eu senti de diferente. Bom, se você não sabe do que eu tô falando, clica nesse vídeo que eu vou colocar aqui em cima pra você nos cards, que é um vídeo que eu mostro certinho, falo da função do óleo de rícino nos cabelos, que em geral é pra ajudar na queda, no fortalecimento do fio e também do óleo de coco, que ajuda na nutrição dos fios. A proposta era usar uma vez por semana. Michele, você usou uma vez por semana? Mal ou menos? Gente, vocês sabem que eu não sou muito regrada, né? Mas eu vou ser sincera aqui pra vocês, tá? E assim, eu usei três semanas, toda semana bonitinho, daí eu falhei uma semana e voltei a usar nas seguintes, tá? Então assim, eu falhei uma semana aí, então assim, né? Vou ser sincera. O meu óleo de rícino que eu tinha acabado de comprar já tá aqui assim, ó, mais ou menos, ou seja, eu usei bastante. E pra quem sempre me pergunta, você encontra em farmácia isso, gente. O óleo de rícino você encontra em farmácia e é super baratinho, cerca de seis, cinco reais. E meu óleo de coco também, ó, acabou. Tem um restinho aqui, ó, que dá pra usar mais uma vez no máximo, mas já comprei o meu outro também, tá? Só relembrando, custa em torno de vinte reais, mais ou menos, um desse tamanho aqui. No blog, no post que eu vou deixar linkado pra vocês, tem toda especificação do óleo de coco. Tem que ser extra virgem, prensado a frio, natural e tudo mais, tá? Mas vocês encontram em lojas de produtos naturais, hoje em dia tem supermercado normal, vocês encontram, tá? Bom, vamos lá. Ontem foi o último dia, o último não, né? Porque eu vou continuar aplicando. Mas ontem mesmo eu apliquei nos cabelos e olha só como vocês podem ver que o cabelo tá com brilho. Vocês não vão conseguir sentir, mas eu juro que eu queria que vocês sentissem. Porque tá muito macio, fica gostoso, fica sedoso, sabe? Fica macio. Um dos resultados imediatos que eu senti é justamente isso, sabe? Maciez, brilho, leveza no cabelo. É aquele cabelo que você, que ele balança, sabe? Aquele cabelo que tem um balanço natural. O óleo de coco dá esse balanço pro meu cabelo, sabe? E outra coisa também é que eu senti que ele ficou muito mais fácil de arrumar. O que que eu quero dizer com isso, gente? Por exemplo, meu cabelo, ele é indefinido. Ele é meio enrolado, meio liso, enrolado assim, meio ondulado, sabe? Não é aquela coisa nem liso, nem enrolado. Bom, vocês já me viram aqui várias vezes com o cabelo natural. E quando eu passo o óleo de coco e o óleo de rícino, eu sinto que fica muito mais fácil. Eu não preciso nem modelar com a escova, sabe? Eu bato o secador assim, ó, e ele já vai caindo, assim, ele já vai assentando. Então, assim, eu achei que ele facilita pra dar uma escovada no cabelo, sabe? Em relação à queda, eu confesso pra vocês, não é uma coisa assim que eu tava super, super atenta a isso. Porque meu cabelo... Eu tô que tô mexendo no cabelo, né? Mas, ah, gente, isso aqui tá gostoso. Mas voltando, não era uma coisa que eu observava tanto, assim, sabe? Mas o que eu notei, depois que eu passei a usar esse combo, eu notei que meu cabelo caiu menos no banho. Que é onde eu percebo que meu cabelo cai, assim, sabe? Quando você penteia no banho, daí você tira aquele que caiu, que é normal. Mas, assim, eu achei que diminuiu. Então, assim, eu acho que pra quem tem queda, vai ter um resultado legal. Porque, assim, eu não tinha nada de muito expressivo. Eu já achei que diminuiu, então, ó, ponto positivo. Agora, o principal motivo pelo qual eu comecei a usar essa duplinha foi por conta de crescimento dos cabelos. Eu tenho dificuldade muito do meu cabelo crescer, porque ele é muito fino, loiro, que eu faço luzes. Ele é muito, muito fininho, sabe? Parece cabelo de bebê. E, gente, o resultado foi discreto, mas sim, eu acho que teve um crescimento no meu cabelo. Eu não sou entendida dessas coisas de cabelo. Eu não sou cabeleireira, tá? Eu vou até colocar aqui uma fotinha pra vocês de como que tava o meu cabelo no dia 8 de junho. E agora, hoje mesmo. Até quando eu fiz o vídeo, eu falei que ele tava, o meu cabelo, ó, batia um pouquinho pra cima do bico do peito mesmo, sabe? E hoje, quando eu faço assim, ele tá bem em cima do bico do peito. Ah, gente, é um jeito de medir. Vocês estão entendendo, né? Então, assim, teve um crescimento, não foi uma coisa... Nossa, como seu cabelo cresceu! Mas eu achei que sim, que funcionou. E outra coisa é em relação a tá mais forte o meu cabelo. Eu achei isso. Eu não sei se é uma coisa meio psicológica, né? Mas eu achei que ele tá um pouco mais forte, os fios. Mas, Michelle, como que você achou que seus fios tão mais fortes? Ah, gente, sabe quando você prende o cabelo, eu pelo menos, quando eu prendia cabelo com a chuchinha, sempre quebrava alguns cabelos, sabe? Hoje, eu sinto que ele tá mais forte, que ele não quebra com tanta facilidade, sabe? Então, esses foram os resultados que eu obtive no primeiro mês. Vou continuar usando com certeza, porque assim, ó, o óleo de coco é uma coisa que eu não abandono nunca mais na minha vida, sabe? Porque o efeito que ele dá no cabelo é muito legal. E o óleo de rícino também, tá? Mas, sim, confesso que eu garrei amor no óleo de coco. E se você também já usou essa duplinha, deixa aqui embaixo qual foi a experiência que vocês tiveram. E também, se vocês tiverem dicas de o que é bom pro cabelo crescer e tudo mais, deixa aqui embaixo, porque essa troca de experiência é muito legal. Não deixem de me acompanhar também lá nas redes sociais, no Snap, no Instagram, porque eu vou continuar usando esses dois. E por lá, nas redes sociais, eu continuo falando aí o que eu tô percebendo, se cresceu mais e tudo mais, tá bom? E se você gostou, já sabe, né? Deixa aquele joinha esperto aqui embaixo pra mim. Se inscreve no canal se tu não é inscrito ainda pra acompanhar todas as novidades, tá bom? E, ó, super beijo, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!